Música Calço no chão, um sonho, mas bem distante É que pra muitos muito pouco vale meu semblante Triste de saber que sou mais um Que não vou passar dos 15 sem ter matado algum Ou sei lá, uma bala alojada no crânio No leito da UTI, revendo meus planos De ser alguém na vida, mas por um caminho fácil Passar por cima de todos foi o que me ensinaram Quinta série no diploma, mas já formado Ainda perdido nos polícia preocupar o estado Que nem o momento se portou em me educar Agora tá aí o pequeno monstro que assusta A burguesa dentro da xeroquinha importada Ou o rico empresário com a missão blindada Esses são espelhos que nos refletem Ou a grande muralha que nos impede A monecada lá da área com o eco tá Jogando bola, descalço nas ruas de terra O menino de 10 anos achou o presente A monecada tá fino, não sai da minha, meu Eu que sempre fiz tudo do bom e melhor Vi os moleque enriquecendo e eu ficando pior Engraxar sapato, catar latinha Sofrer humilhação por uma simples moedinha Não era esse o meu destino, meu plano era outro Ter um carro, casa própria, dinheiro no bolso Mas tudo que ganho mal dá pra me alimentar É o dia a dia periférico, não precisa se assustar Esses dias vi uma cena, resolvi fazer igual Carro preto, vidro aberto, parado no sinal A madame se achando, falando no celular Dou o bote, catabouça e o spinote pra vazar Mó adrenalina, minha primeira vez Depois desse dia, me especializei Adotei o crime como profissão Na minha carteira tá fichada, minha função ladrão Mesmo criança vejo o mundo refleto de maldade Já procurei, mas não achei a tal da felicidade Oh meu Deus, me ajude, me mostre uma luz Pois não quero viver, Senhor, com o peso dessa cruz A monecada lá da área, como eu que tá Jogando bola, descansos nas ruas de terra O inimigo de dez anos achou o presente A monecada lá da área, como eu que tá Jogando bola, descansos nas ruas de terra O menino de dez anos achou o presente Pedra tá fingindo, não sai da minha, meu Mente abandonada aponta para o mal, pois é Empunhada na cinta, o Nike Shocks no pé Não foi só isso e me induziu a outro mundo Repleto de ambição, de luto Só vejo túmulos, perversidade Com quem penso entre almas perdidas Tem minha chance, a pop está do canal homicidas Sempre fui bom no que fiz, mas aí na humilde Não vem bancar de Jason, pra mim aqui não é filme Quem vive aqui já sabe, não pode vacilar Se eu cair daqui não tem ninguém vai pra chorar Cortei o meu próprio cordão umbilical Com o mesmo artefato que enquadro no sinal Minha vida é terno, conto de fadas macabro Ganhei um ferro no Natal de brinde, um corpo ensanguentado Que como um imã me arrastou pro labirinto Cheio de riscos e hoje eu nem sei se estou vivo Meu DNA nem chega a próxima geração Nessa prisão perpétua, congela meu coração Até o projétil acabar com esse pesadelo Atravessando a cabeça ou perfurando meu peito A monecada lá da área como ele tá Jogando bola, descasso nas ruas de terra O menino de 10 anos achou o presente Quem do assassino não sai da minha A monecada lá da área como ele tá Jogando bola, descasso nas ruas de terra O menino de 10 anos achou o presente Quem do assassino não sai da minha Quem do assassino? Quem do assassino? Quem do assassino? Quem do assassino?